Boa tarde, pessoas! Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou o Yukai. O vídeo de hoje é um FD de Fat Stay Night, Heaven's Feel, escreveu o nome inteiro, Lost Butterfly. Fat Stay Night, Movie, Heaven's Feel 2, né? Filme 2, Lost Butterfly, Barboleta Perdida. Esse filme aqui é um pouco mais longo, acho que é a mesma média de horário, tem quase duas horas de filme. Ele continua o primeiro filme, né? Da saga da Sakura, do fim da Sakura, um dos fins de Fat Stay. Tem três fins, o fim da Saber, o da Tousa Karim e o da Sakura. Eu acho que são esses os clássicos, os fins clássicos, né? Do Eroge, Barra Novel, Light Novel. É meio misturado, eu diria que é mais Light Novel que Eroge, mas é uma Light Novel mais adulta, pode dizer assim. Que deu em toda a saga e toda a franquia do Type Moon, que é do mundo do Fate Stay Night. E outros agregados também, como Tsukihime e Karanokeoka e Periféricos. Mas enfim, voltando aqui. Então nesse segundo filme temos a continuação da história da Sakura, dos servos e dos mestres. Esse segundo filme ele pega muito mais o aprofundamento do personagem Sakura. Ele descreve como funciona o poder dela, em parte dá ênfase no poder dela. Tem algumas imagens que eu vou passar daqui a alguns instantes. Mas ele descreve bem assim como é que funciona a dinâmica de aprendizado da magia dos Matou. Mas pode ser chamado de Mikiri, que é uma família de magos que tem esse duplo nome, né? Mikiri ou Matou, acho que é Mikiri se eu não me engano. Mas os Matou, ele tem essa pegada de a linhagem está em decadência. Tanto é que o velhão lá, o vô deles, que é o Zogen. Acho que é Zogen. Nossa, esqueço o nome dos protagonistas. Deixa eu ver se o nome dele tá aqui. Ai, não vai tá. Vamos ver se tá aqui, se eu clicar aqui. É, eu não sei o nome do cara. Eu vou pegar aqui no Google, velho. Mas enfim. Então, a linhagem dos Matou, ela está em decadência, em franca decadência. E o Shinji, ele não é um mago de verdade. É um mago abortado, como eu tinha dito no filme anterior. E nisso... Zouken, né? Zouken. E nisso, a gente tem essa variação, que é a Sakura ser adotada. Aí tem uma cena muito bonita, né? Que mostra ela no... No passado dela. Tô apertando a campainha, não vou atender. Mostra ela no passado dela. Que é quando ela era criança. E quando ela perde de vista o pai e a irmã dela. A mãe dela acho que já tinha falecido. Mas é do trem, assim. E mostra os insetos, os vermes. Que é a iniciação dela como maga. A iniciação dela como maga é quando ela aprende a usar a magia dos... Dos... Dos Matou. E cara... É triste. Aquela magia é brutal. Qual o fundamento da magia dos Matou? É assim... É... Eu vou passar as imagens pra vocês. Que eu tô me enrolando toda por causa da campainha que tá só tocando. Eu não vou atender. Qual a origem da magia dos Matou? É assim... Você, por exemplo, tem... É... Digamos, uma magia necromance. Uma magia que... Eles criaram, por exemplo, os comandos, né? Os... Os... Selos de comando. E a família da... Da Iria, que eu não vou saber pronunciar o nome. Slashville. Foi que criou os homúnculos pra ser receptáculo do cálice sagrado. Os selos de comando é uma magia de... Forçar... É... Uma espécie de... Como eu posso dizer? É inserir dentro do corpo humano algo externo a ele. E a magia dos... 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 Dos Matou funciona assim. Eles inserem a magia dentro de seus círculos de magia. Junto a... Conjuração e a doma de seres místicos, mágicos. Que no caso são os insetos. Que no caso são... É... Eu diria insetos, mas são vermes também. E nisso você... Tem o seu corpo consumido. Eles vão por dentro de sua pele. Eles vão por dentro de sua carne. Eles estimulam seu círculo mágico. E conforme você vai envelhecendo na magia. Você vai se tornando... Um ser não... Carnal. Você vai se tornando uma... Uma conjunção de vermes. Mas... O Zoukin por exemplo. Ele tem 200 anos. Se eu não me engano. 200 e poucos anos. Ele é velho pra cacete. Só que... Ele já não tem um corpo físico. O corpo dele é totalmente decrépito. Ele busca a imortalidade. Ele quer usar o cálice pra buscar a imortalidade. Como o corpo dele é totalmente decrépito. Ele... Não consegue mais manter a estabilidade física dele. Então... Ele é um monte de verme. Ele é um ser morto vivo. Ele é um morto vivo. E a Sakura é o que? A Sakura é uma aprendiz de morto vivo. Literalmente. Só que no caso das mulheres. É pior do que no caso dos homens. Os discípulos femininos dos Matou. Elas tem uma parte do cérebro que é consumida. Acho que também é consumida dos homens. Mas... Isso destrói com a capacidade do corpo dela se sustentar vivo. Eu acho que a Sakura tem uma... Longividade de vida muito baixa. Muito baixa. Eu diria que ela tem uma média de 20, 30 anos de vida no máximo. Então... Quando ela vai... Ela é inserida no círculo de magia deles. Ela fica 11 anos... Sendo... É... Iniciada. Pode-se dizer assim. Ao mesmo tempo assediada. Ao mesmo tempo... Abusada. Estuprada. Pode-se dizer assim. Ao extremo. Então... É o seguinte... É... É... Ela perde... A capacidade lentamente de manter a sua... O seu controle psicológico. Ela começa a se tornar insana por causa da magia. Porque... O centro de prazer dela de emoções e de sensorialidade... O... O cerebelo dela. O cerebelo e a sensorialidade dela. O estímulo de prazer e de dor dela... É consumido pelos vermes... Enquanto eles estimulam e dão magia para ela. É uma troca meio que não equivalente. Onde... Os vermes... Eles ajudam ela a potencializar a magia... E a ser uma maga proeminente... E eles consomem a carne dela. E vão degradando... Decompondo... Parte do cérebro dela. E nisso ela vai perdendo funções corporais. Quais as funções que ela vai perdendo? Inicialmente... O controle da líbido. Na verdade... Ela é estimulada ao extremo. A líbido dela é tipo... 20 vezes maior do que o normal. Então ela é uma pessoa... Muito delicada. Entendeu? Muito sensível. Os sentidos dela são uma flor da pele... Na... Na origem da palavra. Então... Quando ela... É... Por isso que ela é uma personagem que é entendida como... Sei lá... Etch, né? Etch no sentido de... Sexualizada. No sentido de... Porque ela é... Tem de fato uma constante... Vontade sexual. Um líbido muito constante. E dá muita dor dela. Ela controla isso no melhor modo que ela pode. Mas enfim... Os Matou criaram ela. Ela foi apartada da família original dela. A Arin dá o laço dela. Aquele laço que ela usa. Que a Sakura usa. É o maior presente da vida dela. Que ela ganhou. E o segundo maior presente da vida dela. É a chave da casa do Shirou. Quando ela foi ajudar o Shirou. Entre aspas. É... Que tava com o braço machucado. Do clube de arquearia e tal. Ela foi ajudar. Mas ela também tava fugindo de casa. Por que ela tava fugindo de casa? Porque o treinamento desmatou. É um inferno. Ela não gosta do vô dela. Que é o vô Zouken. Né? Esse velho infeliz aí. Ela não gosta do Shinji. E o Shinji é... Um estuprador pedófilo. Lazarento. Um pedófilo não porque ele tem a mesma idade que ela. Mas ele é um estuprador filha da mãe. É... Ele... Fazia ela de... Do avesso. Assim... Fazia o que queria com ela. Desde sempre. E ela sempre foi abusada. E o Shinji ele tem esse esquema de baixa personalidade. De ser um mago abortado. De ser um babaca. Não sei em cada... Assim... Em cada variação né. Cada fim do Fat Stay. Como é que funciona isso. Mas nesse fim específico do Heaven's Feel. O Shinji é a pior pessoa do mundo. A gente quer que ele morra o tempo inteiro. De fato ele morre depois. Mas... Spoiler. Mas é... É uma pessoa de merda. Então a Sakura tem todo esse dilema. De estar inserida nessa magia decadente. Que dissolve as capacidades de controle emocional. E de lascividade dela. Ela se torna um ser completamente impotente. Frente a... A seus estímulos. É... Enquanto o seu... É paradoxal. Porque enquanto os seus estímulos são a flor da pele. Eles vão... Depois de um tempo eles vão deixar de desistir. Eles vão cessar. Tanto que ela perde o paladar. Ela vai começar a perder o tato. Ela vai começar a perder a audição. A visão. Ela vai se tornar um ser. Ela vai morrer. Ela vai ser assassinada pela magia. De acordo com o que eu entendi. A longo prazo. Então ela está há muito tempo. Então a Ilha chega e fala... A Ilha chega e fala para ela no momento. Olha. Você é uma pessoa morta. Mas tem um outro agravante dela ser uma pessoa morta. No momento que a Ilha fala isso. Ela já ia morrer. Por causa da magia dos motos. Só que ela morre. Sabe por que ela morre? Ela morre porque o cálice. Foi colocado dentro dela. O cálice. Ele transborda. Ela é como se fosse um portão. Um receptáculo. Ele transborda a sua vontade. A sua volição negativa. A sua maldição. E a maldição é a sombra que a gente vê o anime inteiro. Aquela sombra poderosa corrompida. Que consegue absorver servos. E que carrega toda a tragédia do cálice. Na história do cálice. Está transbordando do corpo da Sakura. Como se fosse o subconsciente inserido dentro do cálice. Tomando o subconsciente da Sakura. E tomando a consciência da Sakura. E também tomando a organicidade do recipiente. Ou seja. A corrupção está tomando o recipiente como um manequim. Como uma marionete. Como um receptáculo orgânico descartável. É como se o cálice tomasse a forma humana. E a Sakura morresse. Essa é a prática. Só que nisso ele também vai corrompendo a psicologia dela lentamente. Então a Sakura tem um monte de desvios de psicologia. Que ela vai lentamente tentando manter a sanidade. Mas ela vai perdendo a sanidade lentamente. E não tem como. É muito difícil de sacar isso. Porque ela é uma pessoa muito forte. Ela é muito forte. Você quase não percebe isso. Ela se segura. Tanto a líbido dela. Quanto o fato do cálice estar corrompendo o psicológico dela. Ou corrompendo a subconsciente dela. Ela segura na unha. Mas ela sabe. Mas ela segura na unha. Tanto que ela chega pro Shiro e fala. Eu sou corrompida. Eu sou suja. Eu sou decadente. Não chega perto de mim. Vou te imacular. Vou te infectar. Por quê? Porque ela de fato. Ela sabe que ela está sendo uma maldade. Ela não consegue conter o cálice. Tanto que o cálice está o anime inteiro. Desde que ele foi. Desde que a guerra começou. Ele está consumindo corpos inteiros. Ele está consumindo vida. Ele se alimenta da mana dos outros. Ele consome vida. Então tem um monte de gente desaparecendo. Ele suga para o universo paralelo dele. Consome. Degrada. E é isso. Entendeu? Quando ele pega um herói. Um espírito heróico. Se o espírito heróico estiver vivo. Ele vai escravizar o espírito heróico. Se o espírito heróico estiver morto. Corrompeu o espírito heróico. Se o espírito heróico estiver morto. Que nem aconteceu com o Lancer. Com a Caster no primeiro filme. Ele só vai consumir a mana e a energia. E vai meio que inflar o poder dele. Então. O cálice. Ele é. Assim. Quando ele é corrompido dentro do corpo da Sakura. Ele é. Terrível. Terrível. E ela não tem controle. Ela está matando pessoas. Sem querer. Sem querer. E o Zouken. Que pensou. Vou controlar o cálice. Colocando ele dentro do corpo dela. Ele chega num ponto do filme. Que ele chega e fala com a Emia. Cara. Lascou. Dá um jeito ali. Só você pode conseguir. Ir contra a Sakura. E contra o cálice. Por quê? Sabe por quê? Porque ela te ama. Porque ela tem afeto por você. Então ela. A única. A única pessoa que ela deixa chegar perto. Que poderia atacar ela. É você. E de fato. Até o momento ali no anime. Ele mostra o Shirou. Decapitando a Sakura. Numa. Numa imagem. Ele não chega a fazer isso. Numa imagem ilusória. Num sonho. Ele matando ela. Porque ele é a única pessoa que conseguiria fazer isso. Só que daí tem o paradoxo do Shirou. O Shirou e o Archer são a mesma pessoa. O Archer chega e fala pro Shirou. Quando ele resolve proteger a Sakura. Olha. Você tem uma escolha. Se você seguir essa escolha até o fim. Você não vai perder nada. Mas se você. É. Ir contra o seu ideal. O tópico de herói. Você vai perder tudo. Exatamente tudo. E o Shirou. Pra ele ir contra o herói. O tópico de herói dele. É ambíguo. Na verdade é paradoxal. Tem duas escolhas. Ou ele salva Sakura. E sacrifica pessoas. Ou ele mata Sakura. E salva pessoas. Nenhuma das respostas é certa. Ele perdeu no jogo. O jogo é perdido. É um jogo perdido. Ele salvando a Sakura. Ele vai matar um monte de gente por tabela. E ele tá matando um monte de gente por tabela. Então ele já tá corrompido. O ideal heróico dele de utopia. De ser o justiceiro. De ser o reflexo do Kitsugo. Ou algo do gênero. Foi por água abaixo. E ele não consegue. Porque ele é fraco. Ele não consegue sacrificar a Sakura. Ele tenta no momento do anime. Ele não consegue. Quando ele não consegue. Ele corrompe o seu ideal heróico. Quando ele corrompe o seu ideal heróico. Vou passar na mão agora essas imagens. Quando ele corrompe o seu ideal heróico. Ele entra em parafuso. Ou seja. De acordo com a profecia do Archer. Que é ele no futuro. Ele vai sacrificar todo mundo. Não tem o que fazer. Ele vai perder todos os amigos. Ele vai perder o destino. Ele vai perder o futuro. O Shirou está numa encruzilhada. Impossível. Impossível. E nisso tem todo o esquema. A grande animação. Do Unlimited Blade Works também. A grande animação. Do Heaven's Feel. É lindíssima essa luta do Berserker. Com a Saber. A Saber Dark no caso. É brutal. O Berserker apanha. Mas ele dá combate. É o meu. Eu acho. Particularmente. Eu acho que. É o servo mais poderoso. É um dos meus preferidos. Eu adoro as lutas do Berserker. Mas ele leva um couro. Ele não chega a morrer. Eu acho. Mas ele fica. Ele tem 12 vidas. Acho que ele perde umas 7 aqui. Ou mais ou menos isso. Deve estar com umas 3 ou 2 no máximo ainda. É estranho. Mas joga ele para escanteio. Para dar para o terceiro filme. Uma ênfase. Que o Berserker era mais lá. Mas ele leva um pau. A Saber também. Ela está com mana ilimitada. Porque ela está pegando a mana do Cálice. Ela não tem um mago como. É. Cedendo a mana para ela. Ela tem o Cálice cedendo a mana para ela. Então ela dá uns Excalibur. Ela dá uns 20 Excalibur seguido cara. E o Excalibur é aquela porcaria aqui mano. O negócio é uma puta de uma bomba. Entendeu. É muito forte esse golpe. É o golpe mais ignorante de todos os golpes de todos os servos. E ela joga. Ela faz isso aqui com uma mão nas costas. Como se tivesse. Entendeu. É. Mana ilimitada. E nossa. Arrebenta com o Berserker. Mas o Berserker dá um combate lindo. Ele luta tão bem. Ele se desvenecia. Desvi. Ele se desvencilha. Do. Da. Do. Da sombra. Entendeu. O Archer também explica uma coisa importante sobre o Archer. Que no caso é o Shiro do futuro. Que ele é um servo irregular. Eu não sei ao certo. Eu não lembro porque ele é um servo irregular. Mas ele não é um servo. Oficial. Ele é como se fosse um servo híbrido. Fora que ele é um mago né. Ele é. Bom. Ele é um mago das espadas. Pode ser assim. Tanto que tem uma cena lindíssima. Que eu amo o Archer. Quando ele chega e fala. I am the bone of my sword. E começa a conjurar. A. O ritual dele. De rogo dele. O rogo dele é lindo. O rogo do Archer é lindo cara. Tanto o Aizaria. O Aria. Alguma coisa. Que é a barreira. De oito camadas. Ou sete camadas. Não lembro os nomes específicos. Alguma coisa Aria. É muito legal. Ele usa aqui. E defendendo. É que ele tá num combate. Ele encontra a sombra. A sombra manda uma bomba atômica nele. Ele usa esse golpe. Enquanto ele tá quase morrendo. E defende-se da bomba atômica. É muito legal. É muito legal esse golpe. E quando ele faz o rogo dele. Que é a Unlimited Blade Works. Que ele entra no campo das espadas. Ele consegue materializar qualquer espada que ele já viu. Tirando a espada última do Gilgamesh. Que é aquela espada original lá. Da origem. Que eu nem lembro o nome. Que é muito apelona. Eu acho que qualquer outra espada ele materializa. Até a Excalibur ele materializa. Mas ele dá muita dó dele. Porque ele é um servo heróico decadente. Ele amputa o próprio braço. Para salvar o Shiro que perdeu o braço. Mostrei aqui a imagem do Shiro que tem o braço. Ah, não peguei a imagem dele que tem o braço. Mas ele vai lá. Amputa o braço direito. E a Ryder fala um pouco dela daqui a pouco. Mas esse braço direito tá cheio de círculo mágico. No extremo. Se o Shiro tirar essa proteção aí. Ele perde o controle e ele morre. Ele é um choque de magia. Ele sofre um choque de magia e morre. Aí ele fala que essa técnica de, sei lá, magia. Foi feito por um tal de Kirush Zeret. Vocês podem estar vendo aí aqui. Kirush Zeret. Eu não sei que personagem é esse. Não sei a pronúncia disso aqui. Mas esse cara aqui. Ele é o cara que fez essa magia do laço no braço do Shiro. Ele que fez essa restrição. Ele é um mago muito lendário na saga. De Fate Stay, da Type Moon. Eu não conheço. Eu não me lembro. Eu devo ter ouvido ele em alguns lugares. Mas eu não recordo. Assim, tô totalmente fora. Mas ele que deu essa enroladura no braço, né? Ah, e também é dos fechos do relacionamento da Sakura com o Shiro. Porque ela fica com um pouco de ciúmes da irmã dela. Da Tarin. Porque a Rin, ó. Meio que tem... Amizade colorida um pouco com o Shiro. E ela também tem esse esquema de que ela gosta muito dele. E ela se oferece pra ele. Não se oferece. Ela... Seja meu. Você não liga de pegar um corpo corrompido e... E... Ser meu namorado ou algo do gênero. E efetivar um relacionamento. E o Shiro gosta da Sakura. Ela tem um carinho por ela. Ela tá na casa dele há anos já. Como convidada. E é uma relação muito bonita entre eles. E ela ainda tem sanidade aí. Embora ela tenha uma líbido extrema. E ela precisa dele pra satisfazer a líbido extrema dela. Que é uma líbido... Enfim... Terrível. E logicamente ela já foi estuprada várias e várias vezes pelo Shinji. Ou pelas... Magias do Matou. Então... Ela se sente muito... Mal consigo mesma. Ela se sente suja. Ela se sente decadente. Mas ela... Aceita o afeto do Shiro. E eles efetivam o relacionamento efetivo deles. É bonitinho. Desculpa por imagens um pouco mais... Explicitas. É... E aí voltamos pra... Pra saga também do Gilgamesh. Antes de falar um pouco da Rider. O Gilgamesh... Ele... É... Tem o pacto. Ele fez anteriormente no Fate Zero. Com o Kitomini, né? O Kirei. E ele mantém-se ainda no mundo humano. Ele ainda tá no mundo humano. É... Pela força dele mesmo. Porque ele é um rei. Ele tem muita mana. Ele é tipo... O... Portão da Galiléia. O Babilônia. Então ele é um cara que... Com a ajuda do Kirei também. Mas ele é um servo irregular completamente. Que não desapareceu depois da última guerra. Que se mantém no mundo humano. Pela sua própria força. E ele é muito forte. E tem uma frase do Kirei aqui. Que é muito importante. Tá falando do Kálice também. E eu não lembro ao certo qual a fala. Mas é uma fala muito importante. Explicando o contexto da corrupção do Kálice. E o como ele deve ser destruído ou gerenciado. Porque as milagres já são milagres decadentes. E tem todo um papo da igreja ali. Que ele vai efetivar o desejo dele. Ou a ambição dele. É... De destruir a maldade. E ser um padre de verdade. Que custe o que custar. Ou algo do gênero. Ele meio que vai pro lado dos bonzinhos nesse filme. Aparentemente. Porque nos outros filmes o Kirei é um merda lazarento né. Mas nesse filme ele vai um pouco pro lado dos bonzinhos. E o Gilgamesh ele vai enfrentar a Sakura. Aqui é um momento onde a Sakura tá conversando com a irmã dela. Com a Arin. E ela fala Nessan. É bonitinho. É bonitinho. É porque a Sakura ela nunca... Ela não se considera a irmã dela. Ela abandonou a... Quer dizer, as duas. Nenhuma delas se consideram né. Elas se consideram como estranhas entre aspas. Tanto a Arin que se sente mal. Por ter abandonado a Sakura. Quanto a Sakura que não sabe como se comunicar com a irmã dela. Que é mais velha um pouco que ela. E também tem a fase da Iria e da Sakura. Ajudando a dominar o braço do Archer. Do Emi. Aí ele consegue materializar e tal. Usa o... As espadas já. Ele começa a usar os poderes do Archer já. Que é muito legal. Ele desenvolve. Tem vários modos como o Shirol desenvolve o poder do Archer né. Cada... Cada... Segmento de Fertestay. Tem um modo como ele desenvolve esse poder. Nesse aqui do Ravensville é pelo implante do braço. Tem outros que no Limited Blade Works ele aprende na mão mesmo. Lutando contra ele na pancada. E no Fertestay original acho que ele nem desenvolve tanto na verdade. Ele fica bem de escanteio naquele Fertestay. Bem pouquinho assim. Ele desenvolve um pouquinho. Mas enfim. Aí a Sakura na psique dela. No subconsciente dela. Enquanto a sombra consome a mente dela. Consome a alma dela. E ela imaginando que está num mundo de fantasia. Enquanto na verdade esse mundo de fantasia. Ela macetando e comendo pessoas. Ela come cento e poucas pessoas. A sombra dela e ela por tabela. Com o corpo físico também. Porque o corpo físico e a sombra começam a se miscigenar. Eles começam a se tornar indivisíveis. E aí nisso o Gilgamesh. Vai lá dar um de reizinho. E vai enfrentar ela e dizimar ela. Ele até usa a invocação da Babilônia dele. Que é um poder ignorantíssimo. Ele retalha o corpo da Sakura. Só que o cálice ele é onipotente. Ele regenera o corpo dela de maneira de casca. Os músculos dela. Os nervos dela. Ele só põe a aparência. Ela vira uma colcha de retalhos. Não sobra nada dela no pé de braço e tal. Mas o cálice regenera ela. Então o corpo físico dela já morreu. A Sakura está sendo mantida pela energia do cálice. O corpo físico dela já está morto. Ela é um zumbi. Fora que o zumbi matou também. Matou da família matou. Já habita ela também por causa da magia. Aí o Gilgamesh se fode. Mas é humilhante. Assim o poder do cálice que ele está enfrentando. É tão forte. Que sobra nada dele. Ele é comido de uma vez só. Pelo poder da Sakura. Assim é muito humilhante. É o servo mais poderoso. É o rei. Porque ele perde uma perna. Ah eu não vou ajoelhar para você jamais. Você quer que eu ajoelhe para você? Só sei lá o que. Ah eu não vou ajoelhar mais. Ele não ajoelhei mesmo. Ele não chega a ajoelhar. Mas ele é consumido. Ele chega e fala. Fudeu. Perdi. Porque eu estou lutando contra um poder onipotente. E ele morre. Assim. A Sakura volta para casa. Embora ela não tenha mais uma ferida externa. De acordo com a Iria. Ela morreu. Ah já era. Ela é um zumbi. Ela só está no corpo físico por um período curto de tempo. Tem a Fujine fazendo uma promessa com a Sakura. Que a Sakura é bonitinho. A promessa de a Sakura cuidar do Shirou. Que o Shirou cuidou dela. E fazer um casalzinho. E do Shirou ser o Redentor do Kirei. Que era. Que o Kirei não. Do Kitsugo. Porque o Kitsugo é um grande mestre. Do. Do. Do Shirou. E ela. A Taiga é gente boa. É a professora. Ela é daorinha. Mas enfim. Aí tem aqui. O Iria Shirou. Sonhando né. Decapitando a Sakura. Não sonha. Porque. É o correto a se fazer. É. Como eu falei. Ele já perdeu. Mas. Dentro da derrota. Esse é o mais certo. É a derrota menor. Pode dizer assim. A menos impactante. E ele fazendo um trato. Entre aspas. Com o Zouken. Para matar a Sakura. O Zouken. Está. Fora de combate. Ele já não vai conseguir. O desejo dele do Kálice. Já viu que o negócio. Já foi para. Para as cucuias. E vai ficar. 2, 3 dias. Até a maturidade do Kálice. Genocidando pessoas. A rodo. E quando o Kálice. Se tornar maduro. Aí. Depende do desfecho da guerra. De último herói. Que vencer. Qual o problema disso? A Sakura. Além de ser o Kálice. Ela é mestra. Ela é mestra da Rider. E. Ela não vai perder a guerra. Entendeu? E quem que vai fazer o desejo. Vai ser a própria Sakura. E a Sakura. É o próprio Kálice. E o Zouken. Ele está com o assassino. O assassino não dá conta. O assassino não dá nem para o cheiro. Então. Essa foto é bonitinha. O dilema é. A Sakura é mestra da Rider. O Shinji. Foi banido da mestra. Tem uma cena no início do filme. Que o Shinji. É. Sacaneia com a Sakura. Usando um. Um intensificador de sentidos. Porque o sentido da Sakura. São a flor da pele. Com o intensificador de sentidos. Ela fica descontrolada. Ela perde o controle da magia dela. Quando ela perde o controle da magia dela. A magia dela. Entra em anarquia pura. E começa a explodir ao redor. E isso. Ela quase mata o Shiro. E quase se mata também. Na verdade. Ela se autossuicida. Entre aspas. E aí. Tem o Kirei. O Kotomini Kirei. O padre. Que regenera ela. E usa um monte de círculo. De comando. Que é o círculo que ele tem. Por causa da mediação dele. Da guerra. Do cálice. Esse círculo de comando que ele usa na Sakura. Eles conseguem curar o corpo dela. Nesse pequeno momento. O círculo. Mas já sabe. Que ela não tem salvação. Sabe. E a Arin. Chega nesse ponto. E fala. Eu vou matar ela. É uma. Eu devia ter falado isso antes. A Arin. Chega e fala. Vou matar a Sakura. Porque se eu não matar a Sakura. Ela vai. A magia dela. Pode perder o controle. A qualquer momento. Ela pode matar alguém. Ela está fora de controle. Ela é uma máquina. De destruição. Ela é uma máquina de destruição. Ela não consegue controlar a magia. A magia dela. Ela entra em colapso. E consegue. E começa a destruir tudo ao redor. Então ela é uma maga. É. Uma bomba. Uma bomba. Relógio. Entendeu. Não dá para manter ela viva. Esse é um dos pontos também. Mas isso é por causa dos Matou. Mas por causa do cálice. Que é o pior ainda. Que é a sombra em si. E é por isso que o Shirou. Tenta matar ela. Com a promessa que ele fez. Para os Ok. O acordo que ele não vai cumprir. E ele vai embora. E a Rider. A Rider é fundamental. Como eu falei. Ela é uma serva da Sakura. Ela. Ela dá um comando para a Rider aqui. Eu não sei qual comando que é. Isso é X. Eu não vi o terceiro filme. Isso é um X. Esse é um X. Dependendo desse comando. Pode dar muita diferença no terceiro filme. Não sei qual comando que ela usa. Eu sei que quando ela dá o terceiro comando. Ela libertou a Rider. Libertou a Rider. Quer dizer que ela não é mais mestra. Então eu acabei de falar bosta. Dois minutos atrás. Perdão. Mas ela não é mais mestra. Ela libertou a Rider. Quando ela libertou a Rider. Outro mestre pode fazer pacto com a Rider. Eu acho que o Shiro vai fazer pacto com ela. Mas qual a lógica do negócio? A lógica é. Ela foi corrompida. E consumida. Porque o Shinji vai dar um destuprador filha da puta. E nisso ela fica com tanto nojo. Que ela perde o controle. E quando ela perde o controle. Ela acaba matando ele com a sombra. Quando ela mata ele com a sombra. Ela perde completamente o controle da psicologia dela. Ela colapsa. Ela corrompe. Ela entra em loucura e insanidade. E nisso. A sombra vê essa fragilidade. Vê esse túnel. Essa brecha. Essa abertura aí. E essa cena é linda. E ela vira a Sakura. Corrompida. Que é a Sakura Dark. Que é de fato. O cálice. Num corpo humano. Não tem mais nada de Sakura ali. Só o instinto Sakura. O instinto negativo. A corrupção. Perde a alma. Ela morreu. Ela perdeu a alma. Ela tinha perdido o corpo. Ela ia morrer. Agora ela perdeu a alma de vez. Então ela é simplesmente. Um avatar. Do caos. Um avatar do caos. Com muita fome. Que vai matar muita pessoa. Porque ela é o cálice. Que precisa consumir corpos orgânicos. E matar pessoas. Então. Vou cortar aqui. Então é isso cara. Fat Stay. Entrou numa. Numa. Numa reta. Numa reta. Numa subida. Fenomenal da história. E temos todo esse conflito psicológico. Do Shirou. Em ser herói. Não ser herói. Todo o conflito. Triste. E. Insuportável. Da Sakura. Porque ela já era. A Iri ali. A luta do berserker. A Iri querendo ser irmã do Shirou. E tentando se reconciliar. Com o que? Com o Kiritsugo. Porque o Kiritsugo é o pai dela. O Kiritsugo ficou. Anos e anos. Tentando ir atrás dela. Viajando pro exterior. Tanto que a Taiga. Naquele momento. Que ela tava conversando com a Sakura. A Iria. Tá ouvindo a conversa. E ela saca. Que o Kiritsugo tava buscando meios. Pra conseguir entrar em contato com ela. Só que a família da Iria. Os. Lasvio. Não sei a pronuncia disso. Elasvio. Alguma coisa do gênero. Desculpa a pronuncia. Porca ali. Mas o cara com o nome russo misturado com o alemão. Que o nome dela é mais ou menos isso. É. Nunca deixaria o Kiritsugo entrar em contato com a filha dele. Ele não é um mau pai. Ele é um cara que se ferrou. Ele morreu depois. Porque ele foi ajudando as pessoas. Ele era um herói da justiça. Remetendo seus pecados. É. Curando seus pecados através de boas ações. Usando a magia pra uma coisa positiva. Embora ele fosse um assassino de aluguel no início da vida dele. Isso tudo é um efeito zero no caso. Então. Tem todo o esquema da Iria. Iria é mais fácil de falar né. Islasvio. Cara. Não sei o que falar isso. Iria. Ela. Tem toda uma espécie de retomada. De reconciliação com o pai já morto. E também com o irmão dela. Entre aspas irmão né. Koshiro não é bem irmão. Mas é adultado. Então com o Shiro também. Que ela gosta bastante do Shiro também. E o Berserker é. A estrela do combate do episódio. É linda com a luta. O Archer faz uma luta legal com o assassino também. Ele dá umas porradas no assassino. Ele faz um combate legal contra a sombra do cálice. Leva um pau. E depois agora sobrou só pro Shiro. Eu não sei se o Archer volta ou não. Porque ele tá sem o braço né. Não sei se ele morreu de fato. Se ele morreu uma pena. Porque eu adoro o Archer como Archer. Não o Shiro como Archer. Mas o Archer como Archer. Já maduro né. Já é um Shiro velhão. Então infelizmente talvez ele tenha morrido. Ou perdido a capacidade dele de ser um espírito heróico. E é isso. Não tem muito o que falar. A Saber tá ali na outer Saber. Já não é mais a Saber. É simplesmente uma casca dela. Totalmente corrompida. E tem umas cenas muito bonitas nesse anime. Eu gosto bastante do segundo filme. Eu acho um filme melhor que o primeiro. Tem a cena do Shiro na chuva. Com a Sakura abraçando ela. Que é uma cena fenomenal. Que ele reconciliando-se com ela né. Essa cena que ele. Depois dela já ter sido corrompida pelo Shinji. Perdeu o controle da magia. Aliás quando ela perde o controle da magia dela. É muito louco também. É bem bonito. Mas enfim. A reconciliação do Shinji. A reconciliação não. A salvação. O Shinji sendo um herói. E indo buscar a Sakura. É muito legal. É muito bonito. Ele escolhe nesse arco né. Porque é uma das rotas do jogo. É a Sakura. Então tem o esquema dele encontrar com a Quarin. Ou Saka. Enquanto ele tá com a mão. Com as mãos dadas com a Sakura. Desmão. De mãos dadas com a Sakura. E é tipo. Ah escolhi essa rota aqui entendeu. A rota tá definida e tal. Então eu vou ficar com a Sakura. Não vou ficar com você. Embora você também seja um dos. Fins possíveis em Fat State. Que é a rota do. Unlimited Blade Works. Que é com a Arin. Tolsaka no caso. Então. É muito legal. É muito bem dirigido. É muito graficamente bonito. É. A trilha sonora é fenomenal. É um filme muito gostoso de ver. Flui muito bem. É o roteiro é bom. As imagens. As imagens não. Os contextos de cada protagonista. De cada personagem. Circunstâncias de cada personagem. O Zouken. A Iria. O Berserker. A Sombra. Funciona. Você descobre as motivações do Zouken. Que ele quer ser imortal. Você descobre que a Iria. É só uma mina carente. Que perdeu o pai. E a Tolsaka. É só uma. Sei lá. Tolsaka é bem. Pau pra toda obra na verdade. Não. Serve pra tudo. É a maga. É. Adequada né. A maga mais competente de todas. Mais adequada de todas. Então. É. O Berserker lutando. Que é o Hércules. É. Ótimo. É ótimo. Adoro essa luta. Acho lindíssima. É um ótimo filme. É um ótimo segundo filme. Pra franquia. Eu acho que já me estendi demais né. Pessoas. Desculpa por ficar me falando muito tempo. Mas. É muito fundamental. Essa saga. É uma saga muito bem animada. Muito bem trabalhada. Com um roteiro muito bom. É. Um conflito de personagem muito interessante. E muito bem feito. E eu tô curioso pra ver o terceiro filme. Que eu ainda não vi. Então fica daqui duas semanas. Ou três semanas. Eu venho com o terceiro filme. Finalizando a. A pirâmide. Ou algo do gênero. De. De várias. Várias. É. Franquias. É a franquia de Berserker. A franquia do Monogatari. No caso. Kizu Monogatari. E a franquia do Fat Stay. Com Heaven's Feel. Do Berserker. No caso. Com os filmes da Era de Ouro. Então eu finalizo. Essas. Três camadas. Que viram uma pirâmide. E depois eu faço uns debates. Intercalados entre elas. Mas é isso aí. Obrigado por me ouvirem pessoas. E até mais. Falows. Desculpa por ficar falando. Falando. Falando e tal. Mais tarde. Falou pessoal.